Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Ministro e a sua equipa, assim como as Sras. e os Srs. Deputados aqui presentes. Sr. Ministro, venho falar da portaria conjunta entre o seu Ministério e o Ministério da Saúde, que valida a criação de ciclo de estudos que confere o grau de licenciatura em ensina tradicional chinesa. Esta portaria em causa originou uma tomada de posição por parte da Ordem dos Médicos, que acusa o Governo de amenaçar a saúde dos portugueses e, passo a citar, induzindo as pessoas em erro, criando licenciaturas em terapêuticas que não têm a devida fundamentação científica. Por outro lado, a Sociedade Portuguesa da Medicina Chinesa considera que esta posição da Ordem dos Médicos é sectária, referindo mesmo que há médicos convencionais que enviam doentes para a medicina chinesa e recorrem a ela para se tratarem. A Sociedade Portuguesa da Medicina Chinesa discorda ainda da acusação feita referente à falta de fundamentação científica, exemplificando com a existência há mais de 10 anos de um mestrado nesta área. Sr. Ministro, o que é que tem a dizer em relação a isto? O Sr. Ministro não considera que, volvidos 5 anos ou 15 anos, dependendo do seu ano de referência, e face a esta controvérsia gerada, argumentar que, e passo a citar-lo, está a cumprir uma lei da Assembleia da República, aprovada sem votos contra em 2013, e que tinha sido aprovada por unanimidade em 2003, é pouco? É muito pouco, nós consideramos que é muito pouco, na medida em que não ouvimos argumentos por parte do Sr. Ministro referentes ao ano presente, referentes a 2018. A minha interpolação também se prende à própria fixação de requisitos para a titularidade do grau licenciado em Medicina Tradicional Chinesa. Que, Sr. Ministro, que entidades é que foram ouvidas e envolvidas na publicação desta portaria? O CRUP e o CISP foram ouvidos? Qual o motivo pelo qual a administração deste ciclo de estudos ser realizada apenas pelos institutos superiores politécnicos? E questiono ainda, Sr. Ministro, o que pretendo fazer em relação à homeopatia, se esta vai ter exatamente o mesmo desfecho que a Medicina Tradicional Chinesa, e termino questionando em relação à transição das escolas do setor das terapêuticas não convencionais previstas na disposição transitória da Lei 71 de 2013, precisamente no artigo 19.6, que estão a ultrapassar o período supostamente não superior a 5 anos? O que é que o Sr. Ministro pretende fazer em relação a estes casos? Obrigada.